Se você já pagou muito mico por não saber como fazer o ritmo de uma determinada música Eu vou te ensinar o pulo do gato, sabe por quê? Porque hoje eu vou ensinar uma batida absurdamente simples que até a tua avó vai conseguir fazer E através desta simples batida você tocará milhares e milhares e milhares de músicas E não só isso, com pequenas modificações no tempo, no andamento, você aprenderá diversos ritmos Ahá, você duvida? Então assiste a primeira micro aula de ritmos para violão Então esta é uma batida de três tempos e você vai contar comigo assim Um, dois, três Um, dois, três Tempo um, flechinha para baixo com o polegar Tempo dois, você vai pegar esta região aqui da unha E tempo três, para baixo com esta região aqui da unha Na verdade são mais estes três dedos Olha aqui para mim Esta batida é extremamente fácil e é conhecida como ritmo de vals Desta batida há centenas de músicas gospel como esta Eram cem ovelhas Muitas no aprisco Música Há centenas de músicas sertanejas como esta Música E desta batida derivam-se outros ritmos Veja que simples Se você fizer assim, baixo, cima, cima Você continua tendo a mesma batida de valsa Um, dois, três Baixo, cima, cima Se você fizer uma pequena modificação no ritmo Vira baião Vira trem bala dando a vilela Assim Música Agora veja como isto é fácil Você vai fazer assim Tum, tum, pá Tum para baixo Tum para baixo E pá Com os três dedos Esta batida pode ser aplicada no sertanejo rock Edson Woodson Veja Vai galera coração Solta a bola Bati na palma da mão Esta batida também foi amplamente usada no gospel Veja Erguei as mãos E dai glória a Deus Na aula seguinte Que eu vou pedir para você não perder de jeito nenhum Eu vou ensinar você a transformar esta batida em guaranha Música Também no famoso rock inglês Ou rock pop nacional Que foi amplamente utilizada pelo Tiago Ior É considerada a batida mais útil do mundo Então não perca a próxima aula As micro aulas de violão Total de seis Continuam a todo vapor Até a aula de amanhã Música